Porque truques na cozinha nunca são demais para diminuir o desperdício, economizar e ainda por cima deixar a sua comida mais nutritiva. Cheguei aí mais cinco truques bem legais. Eu deixo sempre uma gaveta separada no freezer para os vegetais ou um recipiente, sabe? Porque aí quando está na época do tomate e do pimentão especialmente, eu compro mesmo a mais e o que eu não consumo eu congelo. Porque quando eu for usar de novo, é só pegar, lavar e colocar na panela. Super prático e mantém os nutrientes, sabe? Licopenos e tudo isso. Framboesas e amoras maravilhosas para a saúde, super antioxidante, bom para a pele, maravilhosa. Super frágil, estraga muito rápido. Então deixar as amoras e as framboesas de molho em água e vinagre antes de guardar na geladeira bem sequinha, faz com que elas durem muito mais. Porque, né? São caras pra caramba, fazem um bem danado para a pele e para a saúde, mas são tão frágeis e estragam tão rápido. O vinagre destrói os esporos de fungos que podem haver ali e que podem crescer quando você guarda na geladeira. E no dia seguinte, não dá para comer, já pensou? Horrível, né? Então comigo não acontece mais. Depois disso, põe numa redinha, nesse caso esse meu coador, com um papel, para que elas fiquem sempre secas. Mantê-las secas é outro truque muito importante. É o vinagre para matar os esporos e o papel para mantê-las secas. Sabe alface para salada? Às vezes você não usa todo o pé quando você chega em casa depois da feira, não é? Mas para durar mais a parte que você não usou, depois de lavar, você deixa ela bem sequinha e embrulhada no papel. E tem duas vantagens, né? Dura mais tempo na geladeira e você fica com menos preguiça de fazer outras saladas, afinal já está pronta para usar. O abacate fica perfeito para complementar qualquer salada. Eu adoro. Dá para comer doce, dá para comer salgado, mas não dá para jogar fora o abacate. E nem sempre dá para usar ele todo. Por isso, por exemplo, eu fiz um teste. E o melhor resultado para você deixar o abacate de um dia para o outro para usar depois, é passar limão ou então deixar no frasquinho com cebola roxa. Que ela não deixa o abacate ficar escuro, sabe? Aí não fica feio. Dá para fazer guacamole, dá para fazer um montão de coisas. E fica delicioso. Além de super nutritivo, porque só gordura boa, muitas vitaminas e minerais. Agora, para deixar a sua salada ainda mais nutritiva, riquíssima em antioxidante e vitamina C, você espreme um limãozinho para dar aquele arzinho natural. Mas quando o suco não quer sair do limão, que raiva, né? Sabe meu truque? Deixa ele um pouquinho na água morna, sabe? Não perde a vitamina C, você corta e não precisa ficar ganada ali tentando tirar a água do limão. O suquinho, o caldo, o sumo, a essência da juventude. Vitamina C toda. É sempre bom ter uma carta na manga, né? Os meus truques, eu já te contei. Me diz quais são os seus truques para facilitar a vida e deixar a cozinha assim mais cheirosa, charmosa, sua comida mais nutritiva. Sei lá, truques. Eu quero saber de truques. Ah, e se você não viu, eu também sei outros truques que eu já gravei. Tá aqui. Se você não viu, dá lá uma olhadinha. E conta para mim o que você faz. Quero saber.